Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Jinho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem em clima de Copa do Mundo 2018, inspirada nas oitavas de final que vai promover a disputa entre México e Brasil. E para marcar ainda mais esse encontro, eu escolhi como inspiração a Thalia, mais especificamente a sua atuação na novela Maria do Bairro, que eu sou apaixonada, super fã. E é por isso que eu estou aí cantarolando e dançando a música tema. Toda caracterizada de Thalia, com os cabelos longos e também com as luvinhas, para marcar ainda mais a personagem. Podia ser a Paola Brat ou a Paulina de A Usurpadora? Claro que poderia, a escolha foi muito difícil, eu também amo essa novela. Mas as cores da Maria do Bairro casaram melhor com a situação, então eu escolhi ela. Então se você está assim como eu, ansioso por esse encontro e quer se preparar a caráter, é só continuar assistindo que eu fiz essa maquiagem inspirada nas cores das bandeiras dessas duas seleções. Então é só continuar acompanhando e assistindo. Tudo melhor ir ver o Pelé. Estou quieto. Eu preparei a pele com esse produto da Natura, que é tipo um primer, um blush instantâneo, que é muito bom. E eu comprei ele há pouco tempo e chegou essa semana e eu estreei ele nesse vídeo. Recomendo, está aí na promoção no site da Natura. Eu vou começar a pele pelos olhos e para isso eu passei o corretivo da Natura em toda a pálpebra fixe móvel para uniformizar o tom da pele para poder receber as sombras. Depois eu vim corrigindo as sobrancelhas com esse lápis para sobrancelhas da Playboy e fui passando por cima mesmo do próprio desenho da sobrancelha, só corrigindo algumas falhas. Esfumei com o pincelzinho que vem nele mesmo. E depois eu vim com a minha paleta da Katarina Hill, que vocês já estão acostumados a ver. E fui selando esse lápis que eu passei na sobrancelha com a sombra marrom opaca e usei o pincel chanfrado para isso. Depois eu voltei com o corretivo da Natura para poder imitar a sobrancelha e usei esse pincel de topo reto da Macrylan para fazer isso. Passei bem pouquinho para deixar mais natural. Espalhei com o dedo. Depois eu volto com a paleta da Katarina Hill e vim com a mesma sombra marrom opaca que eu usei na sobrancelha para poder esfumar nessa área da pálpebra móvel e do côncavo com esse pincel de esfumar. Depois eu vim com um pouquinho de sombra vermelha para deixar esse tom mais quente. Depois eu vim com a paleta de sombra 3D da Jasmine e fui aplicando primeiro o amarelo nesse canto interno da pálpebra móvel, indo só até a metade, esfumando um pouquinho nessa transição. E depois com o mesmo vermelho, que eu já tinha passado um pouco no côncavo, eu vim passando na bordinha onde eu passei esse amarelo. A ideia é ir trazendo um pouco de vermelho, uns traços de vermelho para a maquiagem porque é uma das cores da bandeira do México. Depois eu vim com a sombra azul 3D também e fui passando nesse canto externo da pálpebra móvel, subindo um pouco para o côncavo e esfumando com o mesmo pincel para não ficar muito marcado. Depois eu vim com a sombra verde e fui aplicando na transição entre a sombra amarela e a sombra azul, como se estivesse esfumando e levando um pouco dessa sombra verde para a sombra azul e para a amarela. Depois eu volto com o vermelho da paleta da Caterine Hill e intensifico mais essa bordinha da parte onde está a sombra amarela. Vai só até a metade da pálpebra. Depois eu fiz um ponto de luz no canto interno usando a sombra branca da paleta de sombra 3D. Você pode fazer isso com iluminador também. Agora, para dar um toque ainda mais vermelho na maquiagem, eu resolvi fazer um delineado vermelho e para isso eu usei um aplicador de um delineador preto que eu tinha aqui e está no finalzinho. Eu limpei o aplicador com um pedacinho de papel e usei ele para poder fazer o delineado com o batom vermelho da Ruby Rose. E fiz como se estivesse fazendo um delineado preto mesmo. Depois eu vim limpando o que caiu de sombra com uma lã de algodão e água micelar. Passei lápis marrom na linha d'água. E depois com a sombra marrom da paleta eu fui esfumando, rente aos cílios inferiores. Apliquei máscara para cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores também. Com esse movimento de vai e vem e zigue-zague. E apliquei cílios postiços, porque essa maquiagem impede cílios postiços, vai ficar bem poderosa. Depois eu vim com o BB Cream da Aquarela, que eu comprei e veio junto com aquele outro produto que eu mostrei logo no início. E eu estou testando ele também nesse vídeo. Eu gostei bastante, dá para formar camadas com ele e fica bem natural a aparência dele. E depois eu vou trazer resenha desses dois produtos para o canal. E eu apliquei como se estivesse aplicando base. Normalmente eu faço com o pincel Kabuki e depois dando acabamento com a esponjinha. Depois eu voltei com o corretivo da Natura. E fui aplicando aí na região das olheiras. E apliquei em algumas partes aí, onde eu estou com umas espinhas enormes. Eu espalhei com a esponjinha levemente úmida. Fui dando batidinhas para poder não sair do lugar esse corretivo. Depois eu volto com a paleta da Katarina Hill. E eu resolvi selar esse delineado que a gente fez com o batom vermelho. E fui aplicando a sombra vermelha por cima desse delineado, usando o pincel chanfrado pequenininho. E fui fazendo o contorno do rosto com esse pincel chanfrado maiorzinho. E fui fazendo o contorno aí abaixo das jochechas, na parte de baixo do rosto, na testa e fiz o contorno do nariz também. Em seguida eu iluminei com o iluminador que vem na mesma paleta. O blush que eu usei é também da paleta. É um pouco mais natural, mas ainda deixa um pouco rosadinho. E apliquei um pouquinho na testa e também no queixo que eu estava, em cima do nariz que eu estava com vontade. Depois que eu fiz o contorno eu reparei que ainda estava faltando um pouco de vermelho abaixo dos olhos. Então eu vim esfumando, rente aos cílios inferiores, com a sombra vermelha da paleta da Katarina Hill. Nos lábios eu contornei com esse lápis labial da Maybelline. Que é vermelho e depois passei o meu batom da Dailos que eu amo. E foi assim que ficou no final. E vamos torcer aí pelo Brasil qual placar que vocês acham que vai ser. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo não esqueçam de dar like e se inscrever no canal que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!